Meus caros, antes de qualquer coisa, assistam comigo a este vídeo aqui. Mais uma coisa, tá? Antes da gente iniciar o tópico principal. É bom esclarecer o seguinte, homens sempre foram sozinhos e sempre existiu a tal da atração negociada. Sempre houveram homens com dificuldade de conseguir boas parceiras para relacionamento ou mesmo de conseguir alguma parceira para relacionamento. Hoje em dia a gente tem nomenclaturas como em céu e tudo mais, só que isso sempre foi uma realidade, tá? E também sempre houveram homens que não conseguiam lidar com a questão toda da solidão e ausência da mulher ao ponto de se submeterem a alugar, né, entre aspas, uma esposa através do artifício da atração negociada. Meus caros, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui nós somos o canal Espectro Racional. Você é muito bem-vindo e já peço de antemão com humildade, deixa aquele seu like, porque o teu like tem um poder absurdo de gerar engajamento orgânico com o nosso material aqui e torná-lo relevante, tá? Considera se inscrever e fazer parte aqui da nossa comunidade. Falamos de masculinidade, relacionamentos, questões que interessam o homem de um modo geral. Vê o sino de notificações aí e vambora nessa. Quando o nosso saudoso Karen Samuels falou há algum tempo atrás sobre essa questão do suposto inverno estar chegando para as mulheres, isso era uma crítica que ele fazia sobre a questão das mulheres da comunidade afro-americana, né, lá nos Estados Unidos. Porque as mulheres da comunidade afro-americana estavam sempre mirando nos homens do topo, tendo filhos com eles, se tornando mães solteiras e quando elas iriam de fato tentar buscar um relacionamento, não conseguiam descer do padrão delas, né, do salto, do pedestal. E isso, a longo prazo, pela perspectiva do Kevin Samuels, podia gerar um colapso na comunidade afro-americana. Essa era uma das principais críticas que ele fazia dentro do seu espaço. Só que quando a gente traz essa perspectiva do inverno para os homens, porque o que eu tenho visto recentemente é toda uma questão de muita gente falando que não existe inverno para as mulheres, que na verdade só existe inverno para os homens. E eu queria trocar uma ideia sobre isso hoje, tá? Só que quando a gente fala dessa questão do inverno para os homens, tá? É bom entender que essa questão do inverno parte de algumas premissas. Olha só, isso parte da premissa de que, enquanto o padrão de exigência das mulheres só aumenta cada dia que passa, tendo como lastro, né, a questão do empoderamento feminino, a questão de auto-afirmação, né, o famoso self-entitlement. Fora essa inegável inflação que a gente tanto vê atualmente no cenário dos relacionamentos, tá? Cada vez mais homens, cada vez mais homens, tendem a permanecer sozinhos. Seja por uma escolha, né, uma questão voluntária, ou seja por uma questão involuntária. Então, uma pergunta que inevitavelmente surge na minha cabeça, pelo menos, é o seguinte. Qual é a consequência primária de um homem que não consegue tolerar a ausência de uma figura feminina em sua vida, né? Vamos falar de atração negociada. Eu até escrevi algumas questões aqui que eu queria compartilhar com vocês. Atração negociada, na semântica da coisa, atração negociada não existe. Porque, se não é genuína, logo, não existe atração para ser chamada de negociada. Mas, levando em consideração o sentido coloquial da expressão, é o ato de duas pessoas iniciarem uma relação casual ou estável, tendo como finalidade o utilitarismo mútuo, em vez da genuína vontade do envolvimento das partes para além da razão utilitarista. Geralmente, a gente pensa que só a mulher quem faz atração negociada. A verdade é que muitos homens toleram estar com a mulher com que eles não gostam, também só por causa da questão da solidão e a vontade de ter um chamego do lado. Só que, geralmente, o mais comum são mulheres usando seu capital erótico para poder, de fato, conseguir um provedor de qualidade. Isso é o que a gente costuma chamar de atração negociada. É uma relação na qual não tem atração genuína, na qual uma parte não está por uma atração legítima, pelo menos uma das partes. Pelo menos de uma das duas partes tem que ser assim. Uma outra pergunta também é Por que muitos homens se submetem a estar com mulheres às quais não se sentem qualquer pingo de atração por eles? E para responder essa pergunta, eu elenquei aqui, rapaziada, algumas respostas possíveis, alguns indicadores possíveis. Primeiro de todos, medo da solidão e escassez. Eu sou do time que acredita que o homem, ele de fato não foi feito, de fato, para sentir uma profunda necessidade de companhia. Nós somos seres ultra-hipersociáveis. Só que isso não significa necessariamente que o homem precisa ter uma parceira mulher do seu lado. Os homens podem ter amigos, podem se cercar de pessoas do seu meio familiar. Só que na cultura moderna é que surgiu essa questão toda do romance. Isso aí já é uma questão mais para cá. No passado mesmo, as pessoas costumam falar que os casamentos não eram lastreados no amor em si, mas sim na questão de união de famílias para poder aumentar o poder da família. Trocas, enfim. Toda aquela questão do casamento arranjado que vocês conseguem ver nas novelas de época. Então, como isso é uma coisa nova, muitos homens acabaram se deixando tomar por essa perspectiva do romance, do amor e de ter uma pessoa do seu lado. Muitos homens não conseguem lidar com a solidão. Segundo ponto, o ego. Esse aqui eu acho que é o principal de todos. E com o ego, eu quero basicamente dizer que é a necessidade de posar para os amigos com uma mulher troféu. E onde vocês vão ver geralmente esse tipo de caso? Simples, ricos e celebridades. Por exemplo, o caso do Éder Militão, por exemplo. Éder Militão é um clássico exemplo de uma pessoa rica e famosa, uma celebridade, no caso dele um jogador de futebol, que obviamente aproveitou a fama e todo o seu VSM, como dizem, para poder conseguir uma mulher troféu, uma mulher com a qual ele vai sentir orgulho de caminhar por aí, de ser visto juntos pelos paparazzis. Tudo bem, a relação já acabou, mas o exemplo continua. Terceiro exemplo, autonegação. Achar que uma mulher é capaz de amá-lo por causa da provisão. Normal, isso aqui geralmente o cara, quando ele não entende a natureza feminina, ele acha que só porque a mulher vai passar um tempo com ele, com ele, por exemplo, fornecendo tudo o que ela precisa, ele realmente acredita que aquela mulher vai desenvolver um amor por aquele cara, um sentimento de admiração. Enquanto que a gente já está cansado de falar que o que mantém uma mulher de fato interessada no cara são fatores como a admiração, a beleza, a virilidade, a masculinidade. Claro que não necessariamente um cara que tem essas questões todas vai atrair todas as mulheres, mas geralmente alguns desses fatores são cruciais para que uma mulher de fato consiga dizer que ama um sujeito. Quarto fator, libido. Isso aqui é óbvio, nós homens somos praticamente bombas de hormônios ambulantes. Alguns homens têm muito mais facilidade de lidar com hormônios, com os próprios impulsos, outros menos. Geralmente os homens que têm menos capacidade de lidar com seus impulsos são os caras que mais são sujeitos a cometer erros, erros imperdoáveis com questões de relacionamento e muitos acabam sendo, no longo prazo, não em um jeito elevado, cada um faz o que de fato dá na telha, mas muitos acabam entrando em relações de atração negociada porque não conseguem ficar de fato sem intimidade com uma mulher. E o quinto e último fator aqui que eu elenquei, condicionamento e pressão social. Coisa mais comum, vocês verem homens aí com 30 anos, por exemplo, eu falo por experiência própria, eu tenho 30 anos, muitos homens acabam se vendo na pressão de arrumar uma namorada, uma esposa, para ter filho e família. Nessa brincadeira, muitos caras vão acabar entrando em relacionamentos com mulheres com as quais nem eles sentem tanta atração e às vezes também acabar entrando em relacionamentos com mulheres que também não têm tanta atração por esses sujeitos. Cara, eu sei que muitos de vocês na comunidade têm uma repulsa absurda dessa questão da atração negociada, só que se vocês forem parar para olhar no cenário geral, vocês vão ver sempre, sempre mais e mais casos de atração negociada. Primeiro porque eu sou do time também que a crise aqui é atração dura muito pouco tempo. O que segura geralmente uma mulher por vontade própria no relacionamento, se não for o fator provisão, geralmente é o fator admiração, é o fator apego sentimental pela situação do casal e tudo mais. Sim, isso é possível, mas a atração mútua, isso não sustenta para sempre. Isso geralmente ocorre nos primeiros um ano e meio, dois anos. Então, rapaziada, é a coisa mais comum. Eu arrisco dizer que nem os caras mais bonitos conseguem segurar a atração genuína para sempre dentro de uma relação. A atração genuína é um fator decisivo, por assim dizer, geralmente no primeiro impacto, na primeira vez que você conhece uma pessoa, mas dentro de um relacionamento de longo prazo, a atração genuína, ela tende a se esvair até o momento em que ela ou ela acaba, ou ela entra num platô que nem sobe e nem desce, ou se for para acontecer alguma coisa, que desça, mas não que suba novamente. Então, rapaziada, trouxe o melhor argumento que eu podia aqui para a gente poder discutir essa questão toda do inverno masculino e a atração negociada. Espero vocês nasceram nos comentários. Vamos debater. Esse é um assunto que acho muito interessante. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um pouquinho. E o nosso eterno e saudoso poeta Vinicius de Moraes. Fui.